Bom dia motoras, mais um dia aqui no Big Brother Carbox Brasil Demorou um pouquinho hoje pra tocar, só cracuda Peguei um tiro médio, 9 Iguaçu, Vilar dos Teles, 20km Vamos que vamos, falta apenas 3 dias pra fechar o mês e bater nossas metas galera Vambora! Fala motoras, milagres acontecem, Pavuna e Belforrocho sem dinâmico Sabe o que isso representa? Não tem corrida no Rio, hoje vai ser tenso hein Já saí dos Vilar dos Teles, desci a dutra toda, tô aqui na VP e não toca nada, nem cracuda, nada Mas vamos que vamos, não pode desanimar Vamos lá motoras, já tão me perguntando direto, vale a pena rodar hoje ou não? Vou dar uma experiência minha Eu em 2005 eu tinha uma autopeça ali na Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu, uma rua cheia de autopeças Eu vendi em média 2 mil reais por dia Teve um dia que eu abri a loja, quando deu 5 e meia da tarde eu tinha vendido 200 reais Eu fechava a loja às 18 horas De 5 e meia às 18 horas saiu entrando o cliente Eu fiz 1.500 reais de venda em meia hora Fechei o dia com 1.700 reais Conclusão Gente que trabalha com aplicativo, que tem um horário que cada um determina trabalhar Cara, cumpra esse horário Porque do nada posso pegar uma corrida agora aqui pra região dos lagos Tá entendendo? O negócio é cumprir o horário que você determinou Então, no caso da loja lá, 5 e meia eu ia fechar as portas? Eu tinha que fechar às 18 horas Porque se eu tivesse fechado às 5 e meia da tarde Eu teria deixado de vender 1.500 reais Tá entendendo? Por isso que eu determino o meu horário e cumpro Eu vou até meia noite, estando fraco ou não Mas vai acontecer É só ter fé Cara, o que eu falei pra vocês? Que tem que ter fé, né? Sabe o que eu peguei agora? Centro do Rio, Rodoviária, Novo Rio, Muriqui É mole? E aí? Se eu tivesse já Ah, tá ruim, vou pra casa Vamos que vamos Costa Verde Tchau E aí? E aí? O que é isso? 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 em São Paulo, galera. Aí, galera, aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca. Vou pegar uma passageira aqui dentro. Esse aeroporto quase não funciona, mas pega um tirão às vezes, hein? Vou pegar uma passageira aqui agora. Galera, fica atento aí, motoras. O inscrito agora me mandou aqui mensagem que ele está lá em Nova Iguaçu, Nilópolis, chovendo forte, que eu até granizo. Outro dia eu falei que ia chover e granizo porque eu ouvi na rádio, né? Mas agora já caiu. Está caindo granizo lá. Eu estou aqui. Estou chegando AVP de novo. Está chovendo fraco aqui. E aí, pessoal, O que é isso? O que é isso? Novo Iguaçu choveu granizo mesmo, de novo Nossa, meu olho tá brabo Choveu de novo granizo, ano passado choveu Esse ano, nossa, alguma coisa aí Novo Iguaçu, só chove granizo lá E aqui onde eu tô agora tá chovendo médio Tô em Bangu Vê o que que eu pego aqui pra sair fora desse lugar Na hora aqui é tenso pegar a corrida Vamos que vamos O dia começou ruim e mudou tudo Tá vendo só? Só acreditar, galera Desistir? Nunca! Motoras, tava pensando aqui Pra gente marcar pra comer uma pizza O que que vocês acham? Tirar uma quarta-feira Ali pela barra Tem uma pizzaria fronteira ali na barra É barato, rodízio Que é 26 reais E marcar aí com a galera Não sei se é essa quarta ou outra Entendeu? O que que vocês acham? Manda aí mensagem pra mim Eu já vou marcar com a galera de São Paulo Marcava com a galera do Rio agora Antes de eu ir pra São Paulo Ia fazer até um evento de final do ano No canal Mas pô, meio da pandemia Não deu pra fazer nada esse ano Ano que vem a gente faz Então, Motoras O Leandro aqui me enviou Falando que a pizza lá é show de bola Do Fronteira Qualquer coisa a gente bota a culpa nele Então, vamos marcar Já tá marcado, hein? Dia 6 de janeiro Não sei se é essa quarta Próxima quarta 8 horas da noite Lá no Fronteira Lá na Avenida das Américas Eu vou mandar o endereço aí Agora, eu preciso que vocês me confirmem Vou Todo mundo que vai, confirma Porque eu vou ter que ligar pra lá Pra reservar uma mesa Senão chegar lá, não tem pra gente Entendeu? Vai me confirmando aí pelo Pelo direct aqui Que aí eu vou contar quantas motoras vão E eu ligo pra lá e reservo a mesa Valeu, firmado, galera E a gente vai trocar ideia Vamos comer pizza até passar mal Então, galera Encerrando o dia Longe pra caramba Encerrando Porque já passou de meia-noite Vamos lá Começou um dia fraco Que não tocava Que não tinha dinâmico Nem em Belfort Roche Nem na Pavuna Que é uma coisa rara de acontecer Mas tem que ter na cabeça Três coisas sempre Três Insistir Persistir E nunca desistir Porque Se eu tivesse Ido pra casa Desanimado Porque não tava tocando Eu não teria feito O faturamento que eu fiz Que eu vou deixar aí na tela Pra vocês agora Deixa eu botar o destino definido Que eu vou partir Pra casa direto E vamos ver se toca alguma coisa, né? Isso aí, galera E vamos ver se tocava